E é isso aí pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos de chegar no nível 74 E desbloqueamos aqui, desafio despertar do Doutor Destino Beleza? E vamos aqui com os desafios e mostrar para vocês Vamos resgatar E já vamos aqui na batalha No desafio, no passo de batalha Visite a estátua do Doutor Destino como o Doutor Destino Beleza? Muito bem, vamos aqui no traje vestiário Foi mal o Deadpool, mas vamos sair aqui E vamos colocar aqui no traje do Doutor Destino Já temos tudo desbloqueado, será? Ah, eu acho que falta o trono Cadê? Cadê aqui também? Temos quase todo completo o traje do Doutor Destino Muito bem, então vamos aqui em uma partida solo Somente para a gente desbloquear a missão Vamos lá jogar Muito bem, já estamos aqui no mapa E ó, clicando em cima da missão Ele já mostra o local exato do mapa que você tem que cair No caso a estátua do Doutor Destino Fica bem no meio da praça Pessoal, vamos lá E para você conseguir desbloquear essa missão Você tem que chegar no nível 74 E a estátua dele ali, hein? Olha a estátua do bichão Muito top Pronto, só chegar aqui Primeiro desafio concluído com sucesso Beleza? Vamos voltar para o lobby Para fazer o segundo, né? Show de bola Já estamos aqui no lobby Vamos ver aqui o segundo desafio O que precisa fazer? Visite um trono gigante do Doutor Destino Como o Doutor Destino Fica bem aqui próximo à via do varejo, né? Então vamos lá Também de novo uma partida solo Somente para a gente cair lá e completar a missão Prontinho, já estamos aqui no mapa Vamos clicar aqui, ó Ele já dá a localização exata Fica bem do lado aqui da via do varejo, né? Trono gigante Pronto, bem aqui, né? Exatamente Vamos colar porque estamos um pouquinho longe O trono gigante Muito bem Pronto Visite um trono gigante como o Doutor Destino, né? É, vamos aqui sair da missão Vamos voltar para o lobby Quer dizer, voltar para o lobby, né? Para fazer o terceiro e último desafio desse aqui, hein? Muito bem, pessoal Estamos aqui no lobby para fazer aqui a última parte desse desafio Usem o gesto Usem o gesto Como o Doutor Destino em uma vitória royale, né? Muito bem Vamos aqui numa partida tumulto É, alterar aqui Tumulto Só para a gente vencer uma partida aqui E fazer o gesto dele como o Doutor Destino, beleza? Muito bem É, é isso aí, pessoal? Conseguimos ali uma vitória suada No tumulto, hein? Pronto, completamos a missão Desbloqueamos ali o trono Com o gesto do Doutor Destino Numa vitória royale, beleza? Agora vamos voltar para o lobby Para desbloquear aqui Nossa recompensa, né? E é isso aí, pessoal? Desafio concluído Despertado do Doutor Destino Todo completinho O trono aí O gesto do trono, né? Vamos aqui só resgatar Cadê? Já dá para ver aqui? Então, ó Dá para fazer, não? Não pode fazer, não? Mas é isso aí, pessoal Espero ter ajudado Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like aí Se inscreve no canal Apoia também a gente aí na loja Para ajudar, beleza? E até o próximo vídeo aqui Da Lan House e Cocha Games Valeu!